Bem pessoal, vou fazer esse vídeo sobre radioterapia, muitas vezes no contexto de um paciente oncológico, ainda mais quando alguém famoso passa por isso, eles perguntam aqui no canal, Júlio, o que é feita essa radioterapia? Por que ela é feita? Eu faço como neurocirurgião junto com a equipe de radioncologia, radicirurgia também, então eu vou tentar responder de uma vez por todas no contexto do paciente oncológico, quando a gente faz, o que a gente faz, quais são os riscos, quais são os benefícios. Então vamos lá, toda vez que a gente tem um paciente oncológico, em especial um paciente com câncer, que é uma doença, um tumor maligno, você utilizar e tratar com três profissionais, um cirurgião oncológico, o radiooncologista, que é o radioterapeuta, além disso o oncologista. Normalmente o oncologista é o grande guia do caso, o motorista, é o médico que vai acompanhar o paciente desde o início e durante todo o período. O cirurgião normalmente tem intervenção pontual, o radiooncologista muitas vezes também tem intervenção pontual. Pode acompanhar, mas o radiooncologista com as medicações, com a quimioterapia, com as decisões terapêuticas, você vai fazer quimioterapia adjuvante, radiooncologista discute junto com eles para tomar essas decisões. Então vamos lá, a radioterapia é uma dose, a gente faz uma radiação, dá uma dose radiação para tentar de forma bem focal matar essas células oncológicas, essas células tumorais. E o grande objetivo do paciente passar por isso é matar essas células. Claro que como qualquer tratamento, qualquer doença, a gente tenta matar essas células que estão normais, mas muitas vezes a gente pode atingir células que estão ali próximas, células normais. Então o medo de todo paciente na radiooncologia é justamente isso. E os tecidos normais? Hoje em dia tem sido cada vez mais preciso, as técnicas da radiooncologia desenvolveram muito. E muitos pacientes têm aquela visão antiga das doses como eram feitas, a técnica que eram utilizadas, os aparelhos antigos tinham muito mais efeitos colaterais do que tem hoje. Claro que o risco existe, mas ele é muito menor. Então a radiooncologia é muito utilizada nesse contexto do paciente oncológico para matar de forma focal e exterminar aquelas células doentes. O radiooncologista muitas vezes, junto com o neurocirurgião e o oncologista, vê pacientes que foram operados, a gente na neurocirurgia é bem comum, tirou aquele tumor e às vezes pode ficar pequeno resquício tumoral. A gente vai discutir junto e aí vai dentro da radiooncologia decidir qual técnica é melhor. É melhor fazer o fracionamento, fazer radioterapia, estereotáxia fracionada, dar uma dose única de radiocirurgia. Isso é muito utilizado no caso das metástases. Eu cirurgião tiro a lesão macroscópica que eu vejo, mas a gente sabe que tem células microscópicas e muitas vezes a gente faz a radiocirurgia no leito. A radiocirurgia também é muito utilizada em tumores benignos, que não é o nosso grande foco aqui, a gente está falando mais do paciente com câncer, que são tumores mais malignos, mais agressivos. Mas a radiocirurgia também pode ser usada para neurinoma, para meningiomas. No caso do paciente oncológico, tem alguns tipos de gliomas, que são tumores que eles não estão só focais. E a radiocirurgia muitas vezes não ajuda. Tem que ser feita mesmo essa radioterapia, estereotáxia fracionada. O grande medo, quando a gente fala de cérebro e dos outros órgãos, é justamente tratar a lesão, as células doentes, tratando e lesionando menos os tecidos normais ao redor. E hoje a tecnologia nos ajuda muito. Hoje é feito tudo por computador, planejamento. A gente desenha os órgãos sensíveis para não passar dose de radiação, não sofrer tanto. Por isso que cada vez mais a rádio tem sido inserida nos pacientes oncológicos com excelentes resultados e baixíssimas intercorrências. Claro que é muito individual, caso a caso. Espero que tenha ajudado.